Se você no Wikipedia colocar a maior empresa de internet do mundo, você sabe quem é a primeira? Qual é a maior empresa que utiliza a internet do mundo? A Amazon hoje é a primeira, a empresa com o maior valor de mercado do mundo. Mas sabe qual é o segundo? É o Google. Por que o Google é a segunda maior empresa em valor de mercado? Por um motivo, porque ele gera resultado para os seus clientes. O Google o tempo inteiro está preocupado em gerar mais resultado para a gente. Por quê? Quanto mais ele gera resultado para a gente, mais nós vamos investir. Essa é a parada. Você tem contrato com o Google? Não. Você pode anunciar amanhã, despausar amanhã e não ter resultado. Ele vai perder, inclusive, com um grande do mercado que está vindo, que é o Facebook e o Instagram. Mas hoje, em termos de investimento, nem compara. Ah, porque só a galera investe no Facebook. Nem compara. Nem compara mesmo. É de longe. Só para você ter uma ideia, o Google hoje é a rede de pesquisa, que todo mundo, obviamente, pesquisa, onde é 95% das pesquisas no Brasil. A gente tem o YouTube, que é a segunda maior rede social do mundo e a maior de vídeos. E, além disso, o Google tem a rede de display, certo? Que é o quê? Blogs e sites de notícias que disponibilizam espaços publicitários para anunciantes como nós anunciarmos com maior facilidade. E hoje, você sabia que o Google está hoje no Brasil em 95% de sites? Ou seja, é impossível você entrar na internet e não ver um anúncio do Google.